O que você está no universo? Não cumpris o texto do que ele fez As promessas e as promessas O que você está no universo? Eu perdoei-te tanto Tu me mataste muito Ninguém merece E é só Apenas a usar os que você está no universo O que você está no universo? O que você está no universo? Eu sinto Eu sinto Eu sinto Eu sinto Eu vou todo o meu Deus para ti E não vai dar uma imagem Eu sinto Estás comigo mais Não voltaste para mim Não voltaste para mim Não voltaste para mim E é Estásaltung Segura Estáshando Comentário Tchau, tchau.